O governo de Israel expressou a uma delegação do Egito a sua disposição para uma última tentativa de negociação com Hamas para alcançar uma trégua temporária antes de lançar uma incursão terrestre na cidade de Rafah, na faixa de Gaza, onde estão aglomeradas 1,4 milhão de pessoas, segundo um jornalista do jornal israelense Wallah. Segundo a fonte, Israel está interessado na libertação de 33 pessoas raptadas por razões humanitárias, acrescentando que o cessar-fogo dependerá do número de libertados. De acordo com o funcionário israelense, Israel disse à delegação egípcia que os preparativos para a Operação Rafah são sérios e que não permitirá que o Hamas tente adiá-los. O Hamas mantém 133 pessoas como reféns desde o ataque de 7 de outubro, das quais se acredita que cerca de metade poderiam estar mortas. Estas informações surgem depois de uma delegação egípcia ter visitado Israel para tentar chegar a uma trégua na faixa de Gaza e parar a guerra, em um momento em que as negociações sobre um cessar-fogo atravessam um impasse. Fontes de segurança informaram na quinta-feira a Agência F que uma delegação do Serviço de Inteligência Egípcio viajaria hoje a Israel na tentativa de reativar as paralisadas negociações de trégua mediadas por Egito, Catar e Estados Unidos, algo que também foi noticiado nos meios de comunicação árabes e israelenses. Neste sentido, comentaram que o Cairo sugeriu uma troca em grande escala de reféns por prisioneiros palestinos nas prisões israelenses, além de uma trégua de várias semanas. Uma proposta que a equipe de mediação egípcia transmitiu ao Hamas antes de repassá-la até Al-Aviv. Além da troca de prisioneiros e reféns, a proposta de trégua egípcia prevê que, durante o cessar-fogo, as tropas israelenses se retirem de vários pontos da faixa e permitam que os palestinos deslocados regressem às suas casas no norte de Gaza, algo que Israel rejeitou anteriormente.